Todo mundo conhece alguém que já saiu pra beber e acabou bebendo um pouquinho demais. E muita gente no dia seguinte acaba se arrependendo. Parece brincadeira, mas essa é a mesma sensação que muita gente vai sentir daqui a alguns anos quando olhar pra trás e descobrir que investiu a maior parte do capital na poupança. Então é justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que começar levando em consideração o grande motivo que na verdade traz as pessoas pra investirem na poupança. Hoje muita gente investe na poupança, só que existe uma explicação lógica pra isso. Por mais que a aplicação não seja lógica pra quem faz. Agora, o grande motivo de muita gente investir na poupança hoje é porque antigamente a poupança era um bom investimento. Então, diferente do que todo mundo fala, antigamente você tinha a poupança como uma das melhores opções em aplicação. Então se você aplicava o seu dinheiro, em 4 anos mais ou menos, o seu capital dobrava de tamanho. Não dobrava em termos numéricos, mas ele dobrava em termos reais, ou seja, acima da inflação o seu patrimônio dobrava. Então, como a poupança rendia bastante e ela tinha esse caráter de investimento seguro, porque hoje todo mundo vê a poupança como seguro, enfim, por mais que não seja tanto, já teve cola, etc. Mas, enfim, como a poupança era muito segura antigamente e, além disso, tinha um rendimento muito alto, isso começou a passar de geração pra geração. Então, é igual vários mitos que acabam sendo criados com as gerações, o mito de que a poupança é extremamente segura e tem uma boa rentabilidade também foi passando. Então, passado o passado, digamos assim, muita gente, por herança do passado, tem dinheiro na poupança, só que a gente precisa entender exatamente o que é a poupança. Porque tem muita coisa que você já conhece, só que tem alguns pontos que, às vezes, podem ter passado despercebidos. Então, vamos lá. Quando a gente está olhando pra uma aplicação financeira, a gente tem que sempre olhar pra três pontos. Três principais pontos. Rentabilidade da aplicação, que é o quanto ela rende efetivamente, o quanto ela te dá de lucro. O risco da aplicação, que é o risco de você não ter exatamente o combinado ou de você perder tudo. E a liquidez. Liquidez é a velocidade que você consegue transformar algum determinado investimento em dinheiro na sua conta. E eu não vou falar de rentabilidade e risco agora, eu vou falar principalmente de liquidez. Porque essa é a grande pegadinha. Todo mundo acha que no investimento em poupança, você consegue resgatar o seu capital a hora que você quiser. E por mais que isso seja verdade, isso não é exatamente verdade. A poupança, ela tem uma falsa liquidez. Porque veja, ela só rende no dia do aniversário dela. Então, se você investir na poupança e a poupança rende mais ou menos 0,5% ao mês, né? Se você investiu 100 mil reais no dia 10 do mês, por exemplo. Se você esperar até o dia 9 do outro mês, você vai resgatar exatamente 100 mil reais. Você só vai ter 100 mil reais e 500 no dia 10 do outro mês. Então, como a poupança só rende no aniversário, se você resgatar em qualquer data que não seja no aniversário, você sempre vai ter um descasamento financeiro e, por consequência, sempre vai ter um prejuízo, digamos assim, né? Quando eu digo prejuízo, isso aí significa que você vai resgatar o seu dinheiro sem ter um rendimento sobre isso. Então, se você resgatar hoje ou daqui 29 dias ou qualquer prazo dentro disso, você vai resgatar sem lucro nenhum. Então, esse é o grande ponto que passa despercebido por muita gente quando o pessoal fala que a poupança tem uma liquidez muito alta. A liquidez tem a ver com você conseguir transformar o seu investimento em dinheiro sem ter nenhum prejuízo financeiro, né? Ou sem ter uma grande oscilação nesse valor. Só que na poupança, isso daí não se aplica muito bem. Porque se você aplicar e resgatar em qualquer dia que não seja, no vencimento, você não vai ter rendimento nenhum, tá? Então, é justamente por isso que você tem que tomar cuidado. Porque imagina, você aplica um dinheiro no dia 1, aí depois cai outro dinheiro que você aplica no dia 5, depois no dia 10, no dia 12 e assim por diante. Chega uma hora que você começa a não conseguir mais fazer um fluxo de caixa interessante, fica muito complexo. Você não consegue resgatar tudo exatamente no dia do aniversário, né? Então, a questão da liquidez é muito importante na poupança e esse detalhe pouca gente sabe. Geralmente a gente sabe só que a poupança te dá a possibilidade de você resgatar o dinheiro a qualquer momento. Mas não é bem assim como eu acabei de falar. Mas vamos lá. O meu grande motivo, a minha grande missão hoje aqui é, na verdade, dizer o seguinte. Poxa, fuja da poupança. Mas não porque eu estou te pedindo ou te dizendo, né? Assim, pra fugir da poupança. Eu quero que você entenda o que realmente é a aplicação em poupança. E aí sim você pode tomar a sua decisão. Então, o primeiro ponto, eu já falei, que é o ponto da liquidez. Você precisa tomar cuidado com isso, porque ela tem uma falsa liquidez, tá? Agora, falando um pouquinho em termos de rentabilidade, que é o quanto ela te dá de lucro no bolso, né? Quanto que a poupança rende? Na verdade, aqui também vai uma outra pegadinha. Porque veja, hoje a poupança rende 0,5% mais TR ao mês. 0,5% vai ser sempre uma taxa fixa, né? E TR é uma taxa chamada de taxa referencial. Geralmente ela varia entre 0%, 1%, 2% ao ano. Então, é uma taxa muito baixa. Acaba não impactando muito a sua aplicação, tá? Então, quando você está falando dessa rentabilidade na poupança, a gente está dizendo que ela rende mais ou menos 8% ao ano, tá? E se a poupança rende 8% ao ano, de novo, aqui está a pegadinha. Porque veja, no ano de 2015, a inflação foi mais de 10%. Então, se a inflação foi superior ao rendimento da poupança, não dá para eu falar que a poupança teve um rendimento positivo. Porque se a poupança cresceu 8% e a inflação foi de 10%, então, na verdade, você perdeu 2%, né? Então, nunca o número absoluto é o que te importa, né? Os 8%. Só o que te importa é o quanto rendeu essa minha inflação. E se você for puxar o histórico da poupança, a rentabilidade, ela está diminuindo para caramba e a tendência é que isso continue acontecendo, né? Então, por isso que eu digo que a poupança, ela não vai... Ela não deve ser vista como investimento, né? Para você e para mim, né? Que somos investidores. A poupança tem que ser vista como uma forma de poupar recursos, como o próprio nome já diz. Então, se você quer investir, você não coloca na poupança. O nome da poupança é poupança por um motivo, porque é um lugar que você usa para poupar e não para investir, tá? Então, só um disclosure, digamos assim, a poupança tem dois tipos de rentabilidade, né? O tipo de rentabilidade da poupança nova e da poupança antiga. Então, isso daqui vai depender um pouquinho da taxa de juros, etc. Mas, mantenha na cabeça que o rendimento da poupança é algo em torno de 0,5% ao mês, mas uma taxazinha de reajuste, tá? Se por acaso você precisar de informação de poupança nova e antiga, é só perguntar aqui embaixo que eu te respondo com o maior prazer, tá? Só que não é o foco do vídeo aqui hoje. Então, vamos lá. A gente falou da liquidez, que na verdade não é tão líquida assim, né? Aqui é uma pegadinha. A gente falou do rendimento, que na verdade não é tão alto assim, porque a inflação geralmente é superior. E a gente tem a questão do risco. E o risco na poupança também é relativo. Porque, veja, existe um mito que veio, obviamente, da cultura, né? Que eu acabei de falar para vocês. E isso aqui é um mito, porque na verdade o risco da poupança é o risco do banco quebrar, tá? Que no limite é o mesmo risco de um CDB, de qualquer título de renda fixa emitido pelo banco. Então não existe uma diferença de risco. A poupança não é o investimento mais conservador que tem, tá? Na verdade, a gente só fala que a poupança é extremamente conservadora porque ela tem o fundo garantidor de crédito por trás. Então, se por acaso você investe no banco A e esse banco quebrar e você tiver dinheiro na poupança, você tem uma garantia de até 250 mil reais hoje, né? Então, se você tiver até esse valor, tudo bem. Só que se você tiver um valor superior e a instituição quebrar, você vai receber só até os 250 mil. Então, uma forma de você se blindar disso é abrir conta em vários bancos e investir esse valor em cada instituição. Óbvio, se você achar que a poupança é um bom negócio. Porém, de novo, a segurança da poupança, que é o fundo garantidor de crédito, também existe para várias outras aplicações. Então, o CDB tem o fundo garantidor de crédito, uma LCI tem o FGC, que é o fundo garantidor, uma LCA também tem o FGC. Então, na verdade, várias outras aplicações têm o mesmo grau de risco que a poupança. Só que a maioria das aplicações hoje no mercado pagam muito mais que a poupança, né? Agora, muita gente acaba tendo também um outro mito criado de que, poxa, o dinheiro está na poupança porque eu tenho pouco dinheiro e eu não sei onde eu vou conseguir aplicar muito bem com isso. E esse é um mito porque, como eu já disse milhares de vezes, se você me acompanha aqui no canal, você sabe, com 30 reais você consegue aplicar em um tesouro direto, né? Que é uma aplicação que, por teoria, rende muito mais do que a poupança, né? Então, de novo, a ideia aqui era desmistificar um pouquinho alguns pontos relacionados à poupança e principalmente falar sobre a formação da liquidez, que para mim é um ponto que sempre que eu falo com os investidores hoje, dificilmente eles sabem, né? Então, toma cuidado porque a poupança é muito, provavelmente não é uma forma bacana de você utilizar como investimentos ou de você usar para se projetar para o longo prazo e se você tem pouco dinheiro, você tem uma série de alternativas para investir melhor, tá? E uma informação que me motiva muito a gravar algo do tipo é que uma vez eu fui na Band News falar sobre investimentos e principalmente sobre poupança e a poupança hoje é o investimento mais popular do Brasil. Então, mais de 60% da população investe em poupança. E olha isso, significa que a cada 10 pessoas que você conhece, 6 investem na poupança. E isso daqui não é geralmente quem não tem formação ou quem não tem dinheiro. Pela minha experiência, isso daí é indiferente. Quem tem dinheiro investe também em poupança e bastante, tá? Então, de novo, pelo fato de 60% da população investir em poupança é que eu decidi gravar esse vídeo para desmistificar alguns pontos e a ideia era falar sobre isso hoje e gostaria muito que você me ajudasse a compartilhar esse vídeo, que você se inscrevesse aqui no canal e que você deixasse algum comentário se você tivesse alguma dúvida. Mas, principalmente, eu queria que esse vídeo chegasse no ouvido de vários outros investidores porque a maioria das pessoas que você conhece investem em poupança hoje. E a ideia é que eu realmente tente te conscientizar disso. Muitas vezes você já tem essa consciência, mas que no mínimo você consiga conscientizar outras pessoas porque aquele exemplo que eu dei no começo do vídeo da frustração de uma noite depois de ter bebido bastante é a mesma frustração que muitos investidores vão ter no futuro caso você invista na poupança por muito tempo. Você não vai conseguir alcançar os seus números, os seus resultados e os seus objetivos, tá bom? Então, gente, muito obrigado por me acompanhar hoje. Compartilhe o vídeo, curta, comente, faça o que você quiser. Se você precisar de alguma informação minha, deixe aqui embaixo nos comentários. E eu te espero no nosso próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!